Nada é impossível para Deus Mesmo parecendo que é o fim Não vou desistir Eu vou resistir pra ser santo Nada é impossível para Deus Mesmo parecendo que é o fim Não vou desistir Eu vou resistir pra ser santo Quando eu me sinto só Eu olho pra Jesus Lá na cruz esteve só E se entregou por mim Eu resistirei pra valer a pena O sacrifício que fez por mim Eu viverei pra te conhecer Mas Jesus Eu resistirei pra valer a pena O sacrifício que fez por mim Eu viverei pra te conhecer Mas Jesus Quando eu me sinto só Eu olho pra Jesus Lá na cruz esteve só E se entregou por mim Eu resistirei pra valer a pena O sacrifício que fez por mim O sacrifício que fez por mim Eu viverei pra te conhecer Mas Jesus Mais Jesus Mais Jesus